Música 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 I'm white I'm black I'm yellow I'm red Música A primeira vez que vocês acham que vocês acham que são os irmãos de São Paulo, mas deixe-me eu cair para vocês, este é o meu filho de São Paulo, não tenho nem a palavra e não tenho a palavra, eu não tenho a palavra, eu não tenho a palavra. Eu sou um filho de São Paulo e eu não tenho a palavra, mas eu estou fazendo um filho de São Paulo e eu estou fazendo um filho de São Paulo. — Ai que parecia me esclando. — Tá bom... — Se ele nos ajudaste a aproveitar os distante waren como 19 tuve o cara do projeto. — Circulação... — Đem, diria, velho... — Vê as recentei cosas. Forma-lo , lame willu... — Toro... —oa-ay wouldn'a odor. — . . . . . . .